Você não faz ideia do que eu tô pensando Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando Hoje é pernoitão, conta de plantão Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Atenção, atenção, plantão de mundão Você não faz ideia do que eu tô pensando Você me bagunçando e eu te bagunçando Tá tudo organizado, de boa segue o plano Contagem regressiva, 3, 2, 1 contando Contando, contando Hoje é pernoitão, conta de plantão Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Tique, taque, o ponteiro bate Tá chegando a hora de fazer o tchac, tchac Nego tchac Treinamento de emergência Escuta o capitão Quando toca a sirene Eu quero ver bunda no chão Treinamento de emergência Escuta o capitão Quando toca a sirene Eu quero ver bunda no chão Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Macha, soldada Sua bunda é de mel Se não macha direito Vai presa pro quartel Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Hipno o rabetão Toma, toma Toma, toma Joga a bunda, mozão Treinamento de emergência Escuta o capitão Quando toca a sirene Eu quero ver bunda no chão Treinamento de emergência Escuta o capitão Quando toca a sirene Eu quero ver bunda no chão Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Macha, soldada Sua bunda é de mel Se não macha direito Vai presa pro quartel Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Hipno o rabetão Toma, toma Joga a bunda, mozão Aí mulher Será que você tem o poder de agradar o paladar da realeza? Não pega fita Adquire recurso Vapo nas danada Que nós tá pagando tudo O uísque e gelo Sol e pouca roupa Vem jogando a polpa Que eu já tô com água na boca O uísque e gelo Sol e pouca roupa Vem jogando a polpa Que eu já tô com água na boca É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza E eu disse É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza Desce Desce Olha só, Leon Olha só, Leon Toma Nego de ar Não pega fita Adquire recurso Vapo nas danada Que nós tá pagando tudo O uísque e gelo Sol e pouca roupa Vem jogando a polpa Que eu já tô com água na boca O uísque e gelo Sol e pouca roupa Vem jogando a polpa Que eu já tô com água na boca É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza E eu disse É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza É só gostosa Mexe sua princesa Só pra agradar o paladar da realeza Desce Desce Olha só, Leon Olha só, Leon Toma Nego de ar Ha 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 E eu tô num baile de vape na mão E as amigas me deu condição E tipo bolado, safado, das piriguete As profissionais da arte do sexo Fica de lado Toma Fica de quarto toma Vou te, vou te gatucar Malvadão na onda Vou te, vou te gatucar Malvadão na onda Eu tô num baile de Vip na mão E as amigas me deu condição E tipo bola do zafado, das piriguete As profissionais da arte do sex Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te caducar Malvadão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te caducar Malvadão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te caducar Malvadão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te, vou te caducar Malvadão na onda Negotear, regola, toma Fica de quatro, fica de quatro, toma É o seu momento, mulher Que curiosa, quer saber se o papai tem uma seite Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma seite Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Que curioso, quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua luna E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua luna E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorada Repede, repede, nego de ator Repede, repede, que quem tá bebetendo Aí morena, pra você eu tô solteiro, viu? Lourinha, tô solteiro também Toma Nego já Aí mulher, coloca o seu melhor biquíni Eu quero ver sua máquina nesse verão, tá bom? Ah, 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 ah Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Seqüência de botadona na rabada Essa malvada Seqüência de botadona na rabada Essa malvada Para essa peça, o cadão sentadinho e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Ela se peça, o cadão sentadinho e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Ela se queça, o cadão sentadinho e rebolada Você pá, pá, pá Para essa malvada Você quer secadão, cê tá de rebolada Vai ser papapá, papada, essa malvada Ai mulher, é o seu momento, nesse verão Eu quero ver bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Seguência de botadona na rabada Essas malvada Seguência de botadona na rabada Essas malvada Você quer secadão, cê tá de rebolada Vai ser papapá, papapá Para essa malvada, você peça o cadão Cê tá de rebolada Vai ser papapá, papapá, vai ser papapá Seguência de botadona, cê tá de rebolada Vai ser papapá, papapá Para essa malvada Seguência de botadona, cê tá de rebolada Vai ser papapá, papapá Para essa malvada Pra tocar no seu paredão, tá bom? É o seu momento, mulher Toma E ela se prepara, antes de vir me dar um chá Eu vou gamar Se exercita, prepara essa rabeta pra sentar Eu vou gostar Me dá um chá Me dá um chá Eu vou amar Eu não quero café Eu quero ver você sentar Então Me dá um chá Eu vou gostar Eu não quero café Eu quero chá De você, tá Me dá um chá Eu vou amar Eu não quero café Eu quero um chá de você, tá? Nego, tchau! Toma, toma, toma! E ela se prepara, antes de vir me dar um chá Eu vou gamar Se exercitar, prepara essa rabeta pra sentar Eu vou gostar Me dá um chá Eu vou amar Eu não quero café Eu quero ver você sentar Então me dá um chá Eu vou gostar Eu não quero café Eu quero um chá de você, tá? Me dá um chá Eu vou amar Eu não quero café Eu quero ver você sentar Me dá um chá Eu vou amar Eu não quero café Eu quero um chá de você, tá? Malandrinha, você é um probleminha na minha vida A gente não se larga, mas não se assume A gente não se cobra e também não tem ciúme Por isso que é bom, bom não maravilhoso Quer jogar comigo e eu tô aqui pra jogo Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabe? Vamos se envolvendo, vamos se pegando Finge que me ama e eu que tô acreditando Zero sentimento, só safadezando Finge que me ama e eu que tô acreditando Probleminha, tô querendo malandrinha Já se envolviu sabendo Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Nego já Você é um probleminha na minha vida, bebê Malandrinha A gente não se larga, mas não se assume A gente não se cobra e também não tem ciúme Por isso que é bom, bom não maravilhoso Quer jogar comigo e eu tô aqui pra jogo Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Vamos se envolvendo, vamos se pegando Finge que me ama e eu que tô acreditando Zero sentimento, só safadezando Finge que me ama e eu que tô acreditando Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Vamos se envolvendo, vamos se pegando Finge que me ama e eu que tô acreditando Zero sentimento, só safadezando Finge que me ama e eu que tô acreditando Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Probleminha, tô querendo malandrinha Já te beijei, sabendo Negotiar, malandrinha Você é o problema da minha vida Toma Hoje no banco de trás O baile rola solto, tá cheio Mais cabe mais É voada, é pouco Tudo louca Jogando essa rafa Putaria Que só tem a viaça Elas vão tremendo, tremendo Vão tremendo, tremendo Parando o trânsito E só tamo aquecendo Elas vão tremendo, tremendo Vão tremendo, tremendo Parando o trânsito E só tamo aquecendo Vrum, vrum, bum, 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 bum Vrum, vrum, bum, bum, bum No rocadão da minha nave Elas tão jogando No rocadão da minha nave elas tão jogando No rocadão da minha nave elas tão jogando Nego tchá No rocadão da minha nave elas tão jogando Hoje no banco de trás, o baile rola solto Tá cheio, mas cabe mais, é voada e pouco Tudo louca, jogando essa rapa, putaria Aqui só tem a viaça, elas vão tremendo, tremendo Vão tremendo, tremendo, parando o trânsito E só tamo aquecendo, elas vão tremendo, tremendo Vão tremendo, tremendo, parando o trânsito E só tamo aquecendo Vrum, vrum, bum, bum, bum Vrum, vrum, bum, bum, bum No rocadão da minha nave elas tão jogando Vrum, vrum, bum, bum, bum Vrum, vrum, bum, bum, bum No rocadão da minha nave elas tão jogando Vrum, vrum, bum, bum, bum Vrum, vrum, bum, bum O rocadão da minha nave elas tão jogando Vrum vrum bum 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 Vrum vrum bum 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 O rocadão da minha nave elas tão jogando Ligo já O rocadão da minha nave elas tão jogando A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixote No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de né Toma, abaixote Vai devagarinho Abaixote Toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Pumba hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixote Toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixote Vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com o bumbum aí de né Abaixote Vá devagarinho Vá devagarinho Abaixote Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Se tu não quer, com nós não tem miséria Tem mil contadinhas Ela mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Cê é uma cinderela Mas eu prefiro no corpinho Ela é Plock, Plock, Nela No contadinhas 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 No contadinhas Contadinhas Nego de ar, toma, toma Conta de reserva Se tu não quer, com nós não tem miséria Tem meu conta de reserva Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Cê é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho Ela é Plock Plock Nela no contadinho Reserva, Plock Plock Nela No contadinho reserva, Plock Plock Nela No contadinho reserva, Plock Plock Nela Contadinho reserva Nego de ar, toma, toma Contadinho reserva Plock Plock Contadinho reserva Contadinho reserva